Voltamos a falar sobre aquele advogado que agrediu várias pessoas em um bar. Vamos ao vivo para Brasília porque o repórter Maicon Leão conseguiu novidades direto da delegacia. Maicon, bom dia. Oi, Darlison. Bom dia para você, para todo mundo ligado no primeiro impacto ao longo do país. Darlison, essa confusão aconteceu na sexta-feira em um restaurante que fica aqui na região do Plano Piloto, mesmo em Brasília, na Asa Sul. As câmeras de segurança mostram quando esse advogado chega, senta ali na mesa. Ali, pelo que a gente percebe nas imagens, começa uma discussão e, de repente, esse homem parte para cima das pessoas que estão ali na mesa. Só que, Darlison, o detalhe é o seguinte. Quem são essas pessoas? Essas pessoas que estão ali na mesa são testemunhas de um processo movido pela ex-companheira contra esse advogado. Um processo que pedia ali uma medida protetiva para manter esse homem afastado dela, já que, segundo testemunhas, logo após o fim do relacionamento, ali no início de março, esse homem começou a se mostrar mais agressivo, possessivo, perseguir essa mulher, ameaçá-la. E, por isso, ela viu ali a necessidade de registrar um boletim de ocorrência e entrar na justiça com o pedido de uma medida protetiva. Só que essa confusão que a gente vê acontecendo aí no restaurante, Darlison, ela não terminou ali, não. Ela veio aqui para a DEAN, para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. É que, logo depois dessas agressões aí contra essas testemunhas, a ex-companheira veio aqui para a Delegacia para registrar um novo boletim de ocorrência. E o que aconteceu? Esse homem, Darlison, veio aqui para a Delegacia com facas, canivete, procurando essa mulher. Ele teria chegado aqui na recepção bem agitado, gritando pela ex-companheira. Claro, os agentes da Polícia Civil que aqui estavam já foram ali para cima dele para fazer a abordagem. No momento dessa abordagem, ele começa a gritar ainda mais agitado que a culpa dele estar sendo preso era dela e que ele já tinha avisado que preferia ser preso, morrer, a viver longe dessa ex-companheira que, claro, assustada com tudo isso, já tinha pedido uma medida protetiva. Ele foi preso em flagrante, só que durante o fim de semana mesmo, Darlison, ele passou pela audiência de custódia e foi colocado em liberdade. Agora há pouco eu tentei contato por telefone com esse advogado, mas ele não atendeu as nossas ligações. Por nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB repudiou, claro, as agressões, disse que vai abrir um procedimento interno para apurar e que cobra as medidas cabíveis. Mas que situação, hein, Darlison? Mais um caso de homem que não aceita o fim do relacionamento e parte para a pior forma. A gente conseguiu contato com o advogado de uma dessas vítimas. Claro, está todo mundo assustado e pedindo uma punição mais severa, já que esse homem está em liberdade, Darlison. É, advogado, pelo menos sabe o que o espera. Se a lei for cumprida.